No texto da Liminar, que autorizou a realização de celebrações religiosas com a presença de fiéis, o ministro Cássio Nunes Marques amparou-se na Constituição e na ciência. O juiz do Supremo Tribunal Federal lembrou que a liberdade religiosa é um preceito constitucional inviolável e ressalvou que, em obediência a recomendações dos cientistas envolvidos no combate à Covid-19, o espaço ocupado pelos fiéis deve limitar-se a 25% da capacidade total. Até bebês de colo sabem que o vírus não é transmitido entre pessoas com máscaras e a dois metros de distância umas das outras. Fingem não saber disso prefeitos e governadores que sofrem de miopia seletiva. Eles não enxergam, por exemplo, moradores de ruas empilhados debaixo de viadutos. Também não conseguem ver as aglomerações em ônibus e vagões de metrô sempre superlotados nos horários de pico. São esses, indiscutivelmente, os maiores focos de propagação da pandemia que começou há mais de um ano. De lá para cá, nada foi feito para ampliar a capacidade do transporte público. É bem mais cômodo combater perigos inexistentes em celebrações religiosas que respeitam as regras do distanciamento social.